O cílio postiço não foi feito para mulher de pele madura, não é mesmo? Não, nada disso. Sou Catarina Poladian, maquiadora profissional e professora de automaquiagem especialista em pele madura. Estou revelando os segredos da automaquiagem para você, que está aqui e quer rejuvenescer de 5 a 10 anos com as suas próprias mãos e ficar linda todos os dias. Ah, Catarina, eu coloco o cílio postiço, meu olho cai, ele fica mais caidinho, meu olho parece que fecha, fica pequenininho. Então, eu acho que o cílio postiço não foi feito para mulher de pele madura, não é mesmo? Não, nada disso. Na verdade, claro, o cílio postiço, ele tem aquela função de aumentar os olhos e não diminuir, deixar o olhar mais atraente, mais sedutor, porque afinal eu falo que os olhos é a janela da alma, não é mesmo? Então, a função, a nossa preocupação é deixar ele lindo, bonito. E o cílio postiço é um complemento, mas o que diferencia a colocação do cílio postiço numa pele jovem para uma pele madura? Porque na pele jovem, essa região aqui ainda não caiu. Então, ela consegue vir com o cílio postiço até o final e colocar ele inteiro, muitas vezes ele inteiro. Mas no caso da pele madura, já não. Então, como esse cantinho nosso, ele acaba dando uma caidinha, o que nós vamos fazer para camuflar essa caidinha que tem aqui no final do nosso olho com o cílio postiço? Vamos colocar ele um pouco mais curto. Olha, o meu cílio, ele está, olha, ele para antes, ele está mais curtinho aqui. Eu não cheguei com ele até o final do meu olho, olha, parei aqui e meu olho termina aqui. Então, eu paro um pouco antes, corto, se for necessário, eu corto um pedacinho dele, sempre cortando aqui do lado externo do cílio, né? Sempre cortando aqui do lado externo. Aí você vai cortar um tufinho, experimente, se for o caso, corta mais um tufinho, experimente assim, sem a cola, para ver se está do tamanho certo. E pronto! Porque quando você colocar, claro, a gente tem que vir acompanhando a raiz do nosso cílio. E aí, quando você chegar aqui, ele não pode vir até o final mesmo, não pode. Ele tem que parar bem antes e o que ele vai fazer? Ele já vai fazer essa função de levantar o seu olhar e de rejuvenescer. Olha só que coisa boa! Agora você já sabe que ao invés dele derrubar o seu olhar, que deixar com o olhar mais triste, ele vai fazer o efeito contrário. Ele vai levantar o seu olhar, deixa você com o olhar mais atraente e olha, cabe aquela piscadinha. Não é mesmo? Se você curtiu, se você gostou, curte aqui e se inscreva. Ativa o sininho, me segue aqui no YouTube, no Instagram, arroba Catarina Poladiano, Facebook. E deixa um comentário aqui embaixo, me fala o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo grande para você e até o nosso próximo vídeo!